Ai, gente querida, todo mundo é gente, né? Eu vou te falar, hoje me deu uma preguiça, mas uma preguiça de fazer chamada, sabe? Eu tô aqui toda feliz com os meus amigos, papeando, com a Roseli, com a Sueli, com o Emerson, com o Du, sabe? Aí eu falei, hoje é domingo, eu vou fazer chamada, não, tem dó, meu Deus, que horror! Mas, o senso de dever fala mais alto, então, aqui está a chamada, tá bom? Ó, queridos, amanhã, temporada rever, doutora Tânia Santana, o que é afinal esse tal desse parto humanizado? Metade é papo furado, tá bom? Um beijo, bom restinho de domingo, boa semana, tchau pessoal, beijos, obrigada!